Nunca espere clareza vinda do Papa Francisco. Se existe uma pessoa que não coloca em prática o conselho de Nosso Senhor, seja o vosso dizer sim, sim, e o vosso não, não, tudo que vem além disso procede do maligno, essa pessoa é o Papa Francisco. Por isso, quando você vê os questionamentos, as dúbias que foram levantadas por um conjunto de cardeais a respeito de temas polêmicos que estão sendo debatidos abertamente na igreja e vão ser tratados no sínodo da sinodalidade, ou seja, essa grande reunião de bispos, padres e leigos que está sendo organizada há anos pelo Papa Francisco e está prestes a iniciar, questões envolvendo bênçãos a uniões do mesmo sexo, ordenação sacerdotal de mulheres e a transformação do governo da igreja de uma maneira semelhante a de uma república democrática, essas questões foram levadas por esses cardeais, que são figuras da maior hierarquia dentro da igreja, para serem resolvidas pelo próprio Papa. E você viu as manchetes, Papa Francisco respondeu as dúbias dos cardeais. Acontece que essas manchetes estão incompletas, porque o Papa não respondeu as dúbias na maneira pela qual a igreja sempre responde esse tipo de assunto, eu vou explicar como que é, e segundo os próprios cardeais, e eu acho que você vai concordar com eles na medida em que eu for lendo essas respostas, nós vemos que não só o Papa Francisco não resolveu as perguntas que eles levantaram, mas criou novos problemas e novas perguntas que não foram resolvidas agora que nós estamos prestes a entrar no sínodo. Então se você quer entender esse tema para não cair em gotos que você vê pela internet, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Para entender a gravidade desse assunto, nós precisamos compreender o que são as dúbias. E para fazer isso, nós também precisamos lembrar que a missão da hierarquia da igreja e de um modo especial do Papa é uma missão tríplice, ensinar, governar e santificar os fiéis. E quando começam a surgir no seio dos fiéis e mesmo no seio do clero, certas dúvidas, perplexidades e questionamentos referentes a matérias das quais depende a nossa salvação, a autoridade eclesiástica não tem o direito de fugir do seu dever e não responder a esses assuntos, uma vez que é para resolver essas dúvidas que a autoridade eclesiástica foi devidamente constituída. Então, diante da problemática de discutir abertamente se a igreja pode ou não abençoar uniões do mesmo sexo, por exemplo, um conjunto de cardeais, alguns dos quais bastante famosos, como o Raymond Burke e o Brand Miller, que já tinham feito as dúbias para o Papa Francisco lá na época da Mores Letícia, nós temos também o cardeal Sará, que é talvez o maior liturgista do Vaticano hoje, temos o grande líder da resistência católica chinesa, o heróico cardeal Zen, e também uma figura já não tão conhecida, o cardeal conservador mexicano Inigues. Esses cinco cardeais se reuniram e fizeram cinco dúbias, cinco perguntas ao Papa Francisco na preparação desse sínodo. Essas perguntas foram feitas em julho e em julho foram respondidas, mas respondidas sem que elas efetivamente fossem resolvidas. O resultado é que em setembro, esses cardeais reformularam as suas perguntas para que a clareza e a coerência delas ficassem inequívocas, a fim de que o Papa pudesse responder como a Igreja sempre faz nessa matéria. Os cardeais lançam uma pergunta exaustiva, coesa e clara, e a Santa Sé responde, sim ou não. É lícito ou ilícito ao católico fazer isto ou aquilo? Ponto. A partir daí pode-se ter uma fundamentação, etc, etc. Mas primeiro um sim ou um não. E as respostas do Papa Francisco em julho não tem nem um sim e nem um não, mas é sempre um talvez. E as perguntas reformuladas não foram respondidas até hoje. Então agora que o arcebispo beijoqueiro, ou seja, um amigo pessoal do Papa Francisco, que é o bispo Túcio, que foi feito cardeal beijoqueiro porque ele é autor de um livro sobre o beijo, inclusive um livro com vários trechos bastante eróticos, o que é um tanto controvérsio para um homem supostamente celibatário, O Túcio, ele decidiu agora que ele tomou posse do seu cargo como prefeito do dicastério para a doutrina da fé, de revelar então quais que foram as respostas que no âmbito privado o Papa tinha dado aos cardeais lá em julho para dar a entender que o assunto foi resolvido. Só que essas são as respostas do Papa Francisco que deram origem à perplexidade dos cardeais que não resolveram o tema e que deram origem a perguntas reformuladas, perguntas que não foram respondidas até hoje. Então veja como é um assunto delicado e como a desinformação começa vindo do próprio Vaticano nessa matéria. Mas então quais que são essas cinco perguntas? Quais são essas dúbias promovidas pelos cardeais? As perguntas são as seguintes. Primeiro, dúbium sobre a afirmação de que a revelação divina deve ser reinterpretada de acordo com as mudanças culturais e antropológicas em voga. Sim ou não? Deve ser reinterpretado ou não? Segunda dúvida. Dúbium sobre a afirmação de que a prática difusa, que já acontece na Alemanha, que já acontece na Bélgica, como eu noticiei no canal, de abençoar uniões do mesmo sexo, está de acordo com a revelação e o magistério. Sim ou não? Dúbium acerca da afirmação de que a sinodalidade é dimensão constitutiva da igreja, de modo que a igreja seria, por sua natureza, sinodal, ou seja, uma igreja que é como que democrática, onde não é propriamente o Papa que governa, mas é todo o conjunto dos fiéis que vão se expressando através dos sínodos. Sim ou não? Dúbium acerca do apoio de pastores e teólogos, pastores de almas, claro, a teoria de que a teologia da igreja mudou e que, portanto, a ordenação sacerdotal pode ser conferida às mulheres. Quinta, dúbium acerca da afirmação de que o perdão é um direito humano e a insistência do Santo Padre sobre o dever de absolver todos e sempre, para o qual o arrependimento não seria a condição necessária para a absolvição sacramental. Essas foram as dúbias originais que foram enviadas em julho ao Papa e a resposta do Papa, feita em julho e tornada pública agora, foi a seguinte. Eu separei os principais trechos, então, a respeito da primeira pergunta se a revelação deve ou não ser reinterpretada, ou seja, se a igreja pode ou não mudar o seu modo de interpretar a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, já começa do seguinte modo. Não tem um sim ou um não. Nenhuma resposta. A resposta depende do significado que atribui a palavra a reinterpretar. Se for entendida como interpretar melhor, a expressão é válida. Nesse sentido, o Vaticano II afirmou que é necessário que através do trabalho dos exegetas, e eu acrescentaria dos teólogos, o juízo da igreja à madureza. Então tem vários parágrafos de resposta a essa primeira dúbia, onde nunca fica claro se sim, a igreja deve reinterpretar a sua doutrina, a sua análise do evangelho, para adaptá-lo aos tempos modernos. O Papa fala em interpretar melhor, mas o que seria interpretar melhor? Ele vai entender que é aprofundar o significado. Mas nesse aprofundamento nós podemos entender, talvez, que isso levaria a conclusões que a igreja não tirava até então, a respeito de certas parábolas ou certos ensinamentos. É confuso, justamente porque não começa nem com um sim, nem com um não, mas é sempre como um talvez que a marca é característica do Papa Francisco. Mas é a partir da segunda dúbia que a situação começa a ficar bastante delicada, por isso que eu vou direto para ela, mas é claro, todas as dúbias eu vou deixar a matéria na íntegra do próprio Vatican News com a fonte para que você possa conferir. E se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo claro e acessível, se inscreve no canal, ativa as notificações e todo mundo que puder fazer uma doação para ajudar esse apostolado, que Deus e Nossa Senhora o abençoem em duplo. Pois bem, segundo, dúbiam sobre a afirmação de que a prática difusa de abençoar uniões do mesmo sexo está de acordo com a revelação e o magistério. Sim ou não, esta é a resposta que os cardeais esperam do Papa. Dá para abençoar ou não dá? Isso está de acordo com o Evangelho? Não está. Resposta, a igreja tem uma concepção muito clara do matrimônio, uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher naturalmente aberta a gerar filhos. Ok. Somente essa união pode ser chamada de matrimônio. Outras formas de união o realizam apenas de maneira parcial e analógica, portanto não podem ser chamadas estritamente de matrimônio. Realizam o quê? Eu também não sei. Mas se você costuma ler, como eu, documentos, falas, entrevistas do Papa Francisco, você já está acostumado com até essas dificuldades e ambiguidades na própria linguagem dele. Ok. Não se trata apenas de uma questão de nomes, mas a realidade que chamamos de matrimônio tem uma constituição essencial, única, que requer um nome exclusivo não aplicado a outras realidades. É, sem dúvida, muito mais do que um mero ideal. Matrimônio é uma realidade. Até aí estou entendendo. Por essa razão, a igreja evita qualquer tipo de rito ou sacramental que possa contradizer essa convicção e levar a entender que se reconheça como matrimônio algo que não o é. Todavia, presta muita atenção. Tem até uma parábola ali do tempo da Revolução Francesa, na qual você tinha ali um revolucionário fazendo uma palestra, um discurso inflamado, e um dos seus companheiros ali estava dormindo. E então um colega também, revolucionário, cutucou ele e perguntou, mas peraí, o sujeito está fazendo uma palestra, um discurso tão inflamado, e você está dormindo por quê? Porque ainda não chegou no mas. Tudo que vem antes do mas é bobagem. Depois que chegar no mas, todavia, entretanto, porém, uma vez que, de outro modo, aí que o discurso de verdade começa. Então, todavia, em nosso relacionamento com as pessoas, não devemos perder a caridade pastoral que deve permear todas as nossas decisões e atitudes. Aí entra, sob o pretexto da caridade, da falsa caridade, o relativismo e o sentimentalismo. A defesa da verdade objetiva não é a única expressão dessa caridade, que também é composta de gentileza, paciência, compreensão, ternura e encorajamento. Portanto, não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam, excluem. Portanto, a prudência pastoral deve discernir adequadamente se existem formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam um conceito errôneo de matrimônio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro da prudência pastoral, os bispos podem permitir que se faça algum tipo de bênção especial para as pessoas, talvez do mesmo sexo, talvez sim, talvez não, é o papa do talvez mesmo, talvez para os casais em segunda união, para os casais com, enfim, qualquer outra circunstância, não é uma bênção matrimonial, mas é uma bênção válida. Até porque nós temos aqui o seguinte trecho. Quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda a Deus, uma súplica para poder viver melhor, uma confiança em um Pai que pode nos ajudar a viver melhor. É verdade, mas nós não podemos esperar que Deus abençoe o pecado, sacralize o vício e seja tolerante com os nossos erros. Nós devemos pedir bênçãos para mudar de vida, nos converter e nos santificar. Então, isso fica claro como praticamente nada é claro nas falas do Papa Francisco. E quando nós vemos aqui, de outro lado, embora existam situações que de um ponto de vista objetivo não são moralmente aceitáveis, a mesma caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente como pecadores outras pessoas, cuja culpa ou responsabilidade pode ser atenuada por vários fatores que influenciam a imputabilidade subjetiva. É sempre dizer que cada caso é especial, que cada caso é único e, portanto, não se aplica uma norma geral a nenhum caso. Então, é o relativismo mais completo e crasso. As decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em determinadas circunstâncias não precisam necessariamente se tornar uma norma. Ninguém está perguntando se isso vai ou não se tornar uma norma. O Papa Francisco é brilhante em conseguir responder perguntas que não foram feitas para não responder de forma clara as perguntas que foram feitas. E, na medida em que ele responde de uma forma ambígua, ele sempre direciona para uma interpretação da pergunta que seja revolucionária, mas não de uma maneira clara o suficiente para queimar tanto a imagem dele. Então, ele diz, ou seja, não é conveniente que uma diocese ou conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial habilite constante e oficialmente procedimentos ou ritos para todo tipo de questão, pois tudo que faz parte de um discernimento prático diante de uma situação particular não pode ser elevado ao lugar de norma porque isso daria lugar a uma casuística insuportável. Aí ele vem e cita a própria encíclica dele, Amores Letícia, porque ele adora citar os seus próprios documentos que são a grande fonte que dá embasamento para as falas dele. O Papa que cita os seus próprios documentos. Mas então, veja, ele não deixa claro se pode ou não pode abençoar uniões no mesmo sexo, mas a prudência pastoral vai discernir em cada caso, mas isso não vai ser tornado uma norma. Então, se as pessoas estão pedindo uma bênção para Deus ajudar elas a viver melhor, pode-se entender que sim, elas podem pedir no caso de uma união do mesmo sexo. Você não pode dizer que eu estou fazendo um juiz temerário porque a argumentação do Papa vai nessa direção porque ele sempre fala de uma maneira ambígua, confusa, obscura e fluida. A terceira questão é sobre o governo da igreja, se deve ser um governo monárquico, como a igreja sempre teve, com o Papa, abaixo dele os cardeais e os bispos e, por fim, o baixo clero e o povo, ou se deve ser uma igreja sinodal. Dubiam acerca da afirmação de que a sinodalidade é dimensão constitutiva da igreja, de modo que a igreja seria, por sua natureza, sinodal. E o Papa I, ele já faz questão de jogar um pouco de fumaça no assunto, como ele diz, por exemplo, Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é dizer que a igreja é sinodal e, portanto, que é democrática e que o governo é compartilhado entre o Papa, os bispos, o povo. Outra coisa é dizer que a igreja é monárquica, é governada pelo Papa, mas que o Papa também deve ouvir, deve responder e deve esclarecer as perguntas dos seus fiéis e até mesmo dos cardeais que estão ali para ajudar ele no seu governo. Então veja que é uma confusão deliberada. Mas quando você vê aqui, por exemplo, o parágrafo C dessa resposta, Outra coisa é sacralizar ou impor uma determinada metodologia sinodal que agrada um grupo, transformá-la em norma e percurso obrigatório para todos, porque isto levaria somente a congelar o caminho sinodal, ignorando as diversas características das várias igrejas particulares e a variegada riqueza da igreja universal. Ninguém está perguntando isso. O Papa responde coisas que estão fora do tema justamente para deixar nas águas turvas aquilo que ele deveria esclarecer, faltando assim com o seu dever de pastor supremo do rebanho de Jesus Cristo. E quando você vê na quarta dúbia, essa aqui também é Papa Francisco por inteiro. Vocês veem, vocês querem o resumo do Papa Francisco? É isso. Lendo essas respostas, você encontra todo o pontificado dele com a sua confusão, com a sua ambiguidade, com a sua obscuridade. Quarta dúbia. Dúbio acerca do apoio de pastores e teólogos, pastores de almas, né gente, sacerdotes, etc. E teólogos, a teoria de que a teologia da igreja mudou e que, portanto, a ordenação sacerdotal pode ser conferida às mulheres. Pergunta básica. Pode ordenar a mulher como padre ou não? Sim ou não? É isso que eles estão perguntando, porque essas coisas estão sendo debatidas e vão ser debatidas dentro do sínodo. Resposta. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial diferem essencialmente. Lumen Gentium, Vaticano II, número 10. Não é oportuno apoiar uma diferença de grau que implique considerar o sacerdócio comum dos fiéis como algo de segunda categoria ou de menor valor, um grau inferior. Ambas as formas de sacerdócio se iluminam e se amparam reciprocamente. Isso aqui está errado, porque uma coisa é o sacerdócio autêntico, ou seja, o ministro validamente ordenado que recebeu do bispo que é sucessor dos apóstolos que receberam de Cristo a dignidade sacerdotal de oferecer o sacrifício da nova e eterna aliança debaixo das espécies do pão e do vinho e ministrar os sacramentos. Outra coisa é o sacerdócio passivo e comum do povo que vai se associar aos atos de sacrifício oficial feitos pelos presbíteros validamente ordenados. Então, sim, o sacerdócio do povo é inferior. Isso não ofende a nossa dignidade de maneira nenhuma, senão nem deveria haver uma distinção entre o sacerdócio do clério e do povo. Quando João Paulo II ensinou que é preciso afirmar de modo definitivo a impossibilidade de conferir ordenação sacerdotal às mulheres, de modo algum estava denegrindo as mulheres e conferindo um poder supremo aos homens. Ninguém está perguntando isso, ninguém levantou esse problema, mas o Papa responde. Você não responde o que foi perguntado. Agora, quando você vê o parágrafo C dessa resposta, de outro lado, mas, porém, entretanto, todavia, de outro modo, de outra maneira, não obstante, então, de outro lado, para ser rigorosos, reconheçamos que ainda não foi desenvolvida exaustivamente uma doutrina clara e com autoridade sobre a natureza exata de uma declaração definitiva. Ou seja, a declaração definitiva do João Paulo II, o que é uma declaração definitiva? O que é definitivo? Não é uma definição dogmática e mesmo assim deve ser aceita por todos. Ninguém pode contradizê-la publicamente e, todavia, pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana, que também não está em consideração aqui. Então, o Papa diz, tudo bem, o João Paulo II fez uma definição definitiva, mas o que é uma definição definitiva? O que é definitivo? E aí começa sempre o jogo de turvar as águas para pescar nelas, que é o que o Papa Francisco fez ao longo desses dez anos de pontificados inteiros. E, ao mesmo tempo, entra aqui a questão da validade das ordenações na comunhão anglicana. Então, isso também não está em questão. Isso também já foi resolvido pela Igreja, assim como a questão da ordenação das mulheres já foi resolvida pelo próprio João Paulo II. O que é definitivo para o Papa? Nada, porque para ele tudo é relativo, tudo é fluido, tudo é vago. E chegando na quinta e última dúbia, a pergunta. Dúbium acerca da afirmação de que o perdão é um direito humano e a insistência do Santo Padre sobre o dever de absolver todos e sempre, para o qual o arrependimento não seria a condição necessária para a absolvição sacramental. Resposta. O arrependimento é necessário para a validade da absolvição sacramental e implica a intenção de não pecar. Mas, dessa vez o mas veio cedo, mas aqui não há matemática e devo recordar mais uma vez que o confessionário não é uma alfândega. Não somos os donos, mas os humildes administradores dos sacramentos que nutrem os fiéis, porque esses dons do Senhor são mais do que relíquias a conservar, são auxílio do Espírito Santo para a vida das pessoas. Mas isso também não foi perguntado. Quero também recordar que às vezes nos custa muito dar espaço na pastoral ao amor incondicional de Deus. Mas se deve aprender. Segundo João Paulo II, defendo que não devemos pedir aos fiéis propósitos de correção demasiados detalhados e firmes, que no final acabam por ser abstratos ou até mesmo narcisistas. Mas, inclusive, a presibilidade de uma nova queda não prejudica a autenticidade do propósito. Veja, isso aqui é um sofisma. Por quê? Uma coisa, vamos dizer, o exemplo clássico do alcoólatra, o alcoólatra vai se confessar, quer sair do vício, quer mudar. Se ele mostra que ele realmente quer mudar, é claro que ele pode ser absolvido, embora seja muito provável que, mais cedo ou mais tarde, ele acabe caindo de novo. Mas o que importa é o desejo de mudança. Agora, um alcoólatra que faz isso. mas, ao mesmo tempo, ele até diz para o padre que ele ainda tem ali embaixo da cama dele escondidas algumas garrafas, ele não pode ser absolvido na confissão enquanto ele não se desfazer daquelas garrafas jogando elas fora. Porque, se nem isso ele é capaz de fazer, aquela é uma confissão sacrílega, que vai ser pior para a alma dele. Então, é evidente que é necessário que haja um propósito firme de não tornar a pecar que se manifeste também em certas obras, por exemplo, se desfazendo de algum objeto ou se afastando de alguma companhia que leva ao pecado para que a pessoa possa receber a absolvição sacramental. Agora, se nem isso a pessoa é capaz de fazer, é evidente que ela não tem condições de ser absolvida porque seria um sacrilégio até pior para a alma dela. A gente pode rezar por ela, pode dar conselhos, pode apoiar, mas absolver não pode porque seria uma hipocrisia. Mas, em nome da misericórdia, tudo vale para o Papa Francisco até mesmo sacrilegamente absolver pessoas que estão em pecado auxiliando assim no engano e na perdição delas sob o pretexto da caridade. Então, quando nós vemos que essas respostas para as dúvidas feitas em julho e tornadas públicas agora não resolveram nada do que os cardeais tinham pedido, inclusive deixaram novas perplexidades, esses cardeais então comentaram as respostas. As respostas não resolveram as dúvidas que tínhamos levantado, mas quando muito aprofundaram-nas e por isso voltamos a propor-vos as nossas perguntas para que a essa se possa responder com um simples sim ou não. Essas dúvidas não surgem do medo do diálogo com os homens do nosso tempo, mas na preocupação de ver que há pastores que duvidam da capacidade do Evangelho de transformar os corações dos homens. E aqui estão as cinco dúvidas reformuladas enviadas ao Papa Francisco em agosto com a súplica de que ele responda com sim ou não essas perguntas tão claras, coerentes e objetivas. As dúvidas reformuladas que até hoje, presente no momento da gravação desse vídeo 3 de outubro de 2023 não foram respondidas são as seguintes. Primeiro, é possível que a Igreja ensine hoje doutrinas contrárias às que ensinou anteriormente em matéria de fé imoral, seja pelo Papa ex-cátedra, seja nas definições de um concílio ecumênico, seja no magistério ordinário universal dos bispos espalhados pelo mundo, sim ou não? Segundo, será possível que em certas circunstâncias um pastor possa abençoar uniões entre pessoas homossexuais, dando assim a entender que o comportamento homossexual enquanto tal não seria contrário à lei de Deus e ao caminho da pessoa para Deus? Sim ou não? Ligado a esta dúbia, é necessário levantar uma outra. Continua ser válido o ensinamento defendido pelo magistério ordinário universal, segundo a qual todo ato sexual fora do matrimônio, em particular os atos homossexuais, constitui um pecado objetivamente grave contra a lei de Deus, independentemente das circunstâncias em que se pratica e da intenção com que é praticado, sim ou não? Terceira dúbia, o sínodo dos bispos que se realizará em Roma e que inclui apenas uma representação escolhida de pastores e de fiéis, exercerá nas questões doutrinais ou pastorais sobre as quais será chamado exprimir-se a autoridade suprema da igreja que pertence exclusivamente ao romano pontífice e una cum capte suo ao colégio dos bispos? Ou seja, se o sínodo vai ter uma autoridade como deveria ter apenas o papa e unidos a ele os bispos? Sim ou não? Quarto ponto, poderia a igreja no futuro ter a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres contradizendo assim que a reserva exclusiva deste sacramento aos homens batizados pertence à própria substância do sacramento da ordem que a igreja não pode mudar? Sim ou não? Quinta dúbia, pode receber validamente a absolvição sacramental um penitente que, embora admitindo um pecado, se recuse a fazer de qualquer forma o propósito de não o voltar a cometer? Sim ou não? Até o presente momento nenhuma dessas dúbias tão claras, apesar de que as primeiras já estavam claras, nenhuma dessas dúbias foi respondida no momento em que esse vídeo vai entrar no ar, eu acredito que já vai ser quarta-feira, dia 4, então o sínodo já vai ter se inaugurado e esta ideia promovida pelo tútil que divulgou aos quatro cantos do mundo de que o Papa Francisco respondeu às dúbias é uma mentira ou melhor, é uma verdade incompleta porque ele respondeu mas não resolveu nunca disse sim nunca disse não disse apenas talvez e a partir desse talvez novos problemas novas confusões e novas perplexidades surgiram entre os fiéis e é isso que vai crescer dentro deste sínodo eu garanto pra vocês tenho certeza absoluta disso portanto a nossa fé não está baseada nos homens nem no Papa nem nos clérigos mas em nosso Senhor Jesus Cristo na tradição da igreja e nos ensinamentos oficiais do magistério que nós recebemos ao longo de dois mil anos e que nos mostram que mesmo que esses assuntos sejam debatidos e sejam até aprovados no sínodo a doutrina católica a fé católica não pode mudar porque ela é baseada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo que é o verbo eterno que está fora do tempo e que veio dentro do tempo nos iluminar com a verdade que é atemporal portanto a igreja não muda Cristo é sempre o mesmo ontem hoje e sempre quer o Papa Francisco goste e aceite disso ou não o céu e a terra passarão mas minhas palavras não passarão que Deus abençoe e salve Maria Imaculada e salve Maria Imaculada